Bom dia, boa, tá de boa noite, tudo fazendo coisa muito boa. Então, aqui é o segundo episódio, né? Então, o menino só foi um atentante de escorrega que ele tava fazendo muitas manovras estranhas. E tudo bem, tudo bem, assim, é sério, gente. E esse foi mais um vídeo aqui, meu pertinho. Espero que estejam mais vídeos nesse canal. O Mundo do Show. E não espera que tenha falado o coach comentário de nada o gosto. E que nunca nada deixa o like. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto